É ele que tá seguindo nós. Thiago é ele, eu acho que é ele sim. Roupa preta, moto preta. Eu acho que ele tá no superfície de sua casa. Será? Não sei. Vamos ver onde que ele vai. Vamos ver se tá seguindo o maior. Será que tá seguindo? Eu acho que tá Thiago. Parece sim, parece. Ele é ele, Thiago é ele. Tá vindo Jesus, mano. Tá vindo Jesus, agora vai. Vá para cá com ele. Vai entrar? Ele parou, Thiago. Ele tá vindo The, ele tá vindo. Parou, ele tem ele mesmo. Ei, ele sabe esse cara a que é? Pois ele está vindo. Tá vindo? Tá vindo, tá vindo? Tá vindo? Tá vindo agora, tá vindo. Ah, não é o portão dele, né? É ele. Tiago. Agora vai ficar assim, mas foi de certo que foi porque não é assim, ele pediu? Então, será que ele vai querer fazer alguma coisa com o Mois, velho? Não, não. Toma cuidado, velho. O que você vai perguntar, Tiago? Será que a gente quer falar alguma coisa ou fazer alguma coisa? Tá vindo? Será que ele percebeu o que a gente percebeu? Para aqui, ó. Desde que eu vou perguntar. Se這些 é minha, eu vou perguntar. Para, vamos. Tô, tô. Fultou? Fultou. Fultou. Ah, não acabei de ver. Tá, não acabei de ver. Tá, não acabei de ver. E aí, velho, que esse cara aqui é? É ele, Thiago, não tenho dúvida que é ele. Ah, mas ele tá seguindo nós, não tem como. Claro que tá. Ó, aqui é a estradinha de terra, mano. Vamos ver, ele tá vindo atrás, mano. É, não tem por que ninguém passar aqui, né? Se ele vier aqui... Eu vou parar. Ele parou. Parou, ele parou. É ele, Thiago, é ele. Ele tá voltando. Pergunte se ele quer alguma coisa. Ele tá ali. Pergunte se ele quer alguma coisa. Pronto, pronto. O que que você quer? O que que você quer? Thiago, vambora, Thiago, vambora, vambora. Se tiver com alguma coisa ali. Vamos armar uma pra esse maluco aí agora. Ah, ele tá vindo, ele tá vindo. Vamos armar uma agora. Vamos ver se ele vai vir atrás de nós, mano. Agora vai pegar esse cara. Vamos ver se ele tá seguindo lá, Neto. Você vai entrar por meio do sítio? Vai. 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 Vai pegar esse maluco, claro. Ele tá vindo. Vai. O que que esse cara quer, velho? Perigoso ele tá com alguma coisa ali, velho. Isso que eu tô pensando. Tá o que? Você fala com arma ou alguma coisa? É, armado ou alguma coisa assim. Mas por que que o cara não chega e não conversa? Por que que ele falou? Pô, deixa eu tirar uma foto com você aí, ô. Você não podia levar uma gravação de sandia? Por que ele não chega e não conversa? Então. Ele tá vindo, mano. Deixa ele. Estranho demais, mano. É, lógico que é, velho. É estranho demais, cara. Será que ele tava lá na frente de casa lá por lá esperando você passar lá pra buscar? Não sei, eu percebi ali embaixo ali que tinha alguém me seguindo. Eu falei pra você, cara, parece que tem alguém me seguindo, ó. Aí, quer ver, mano? Quer ver? Quer ver? Vamos lá, então. Ele tá vindo. E aí, rapaz? Por que que você tá seguindo nós? Vem! Volta aqui, rapaz! Foi embora, foi embora, foi embora. Agora ele tremeu, né? Tiago do céu, velho. Você vai atrás dele? Pode. Vazou, velho. Agora tremeu, né? Agora tremeu, né? Ele achou que é de verdade, velho. Eu também achei que era, velho, que susto. Tinha um saco preto ali, pessoal. Cara, agora ele tremeu, né? Tremeu. Será que esse ano ele tá longe, velho? É, vai que ele entrou em alguma estrada, ele fica de olho. Esse carregadorzinho aqui, ó. É, fica de olho assim, ó. Olha a moto ali nele, nele? Não, a moto de outra cor, que ela é uma verde. Certeza? Aham. Tiago, acho que eu vi lá na frente. Será? Acho que eu vi lá na frente. Filha da mãe. Eu acho que ele subiu aqui, Tiago. Eu vi passando lá. Eu vi uma moto subindo aqui. Olha aqui, ó. Não é? Olha a moto ali, ó. Olha a moto ali. Ah não, aquela lá é maior, eu acho. Maior ali. Será que é essa? Olha a moto de moto, sai do carro. Olha, sai, sai, sai mesmo. Ah não, a vermelha. Olha aquela ali, a maior, ó. Cara, o que esse maluco aqui é, velho? Cara, não faço ideia, Tiago. Ele falou que queria gravar com a gente. Vamos gravar, filho. Bora gravar. Mas por que ele ficou seguindo nós aí? Porque aí eu perguntei o que ele queria, ele não respondeu, não falou. Nada, velho. Seguindo, seguindo. Isso aí é errado, Vi. Vou ficar seguindo os outros. Não é verdade? Então. Estranho, não é? Ah, velho. Não é normal não, né, velho? Não é normal fazer umas coisas dessas. Mano, eu tive uma ideia. Vamos lá pra sua casa. Vamos ficar lá, ver se esse cara aparece. Vamos ver se ele aparece. Será que ele tá rodeando por lá, velho? Não sei, cara. Porque você passou, me pegou e já foi atrás. Olha, o outro motocino ali. Olha, o outro motocino ali. É ele. É ele. Eu tô de preto também. Não é, não é, não é. Não é, não é. Tem um baú. Não é, não é. Cara, agora toda moto que eu vejo eu acho que é um cara, mano. Ele quase caiu, hein? Ele quase caiu. Na hora que ele viu a arma, ele quase caiu. Caraca, velho. Ele é tão tremido. Ele achou que é de verdade, acho. Vamos ficar lá na sua casa esperando, ver se esse cara aparece. Demorou? Será que depois essa ele vai aparecer, velho? Ah, não sei. Vamos lá pra sua casa, né? Galera, a gente tá aqui na casa do Hélio. Vamos esperar aqui, cara. Nós ia sair, mas vamos esperar pra ver se esse cara aparece por aqui, cara. Eu acho que na hora que eu passei aqui pra pegar o C, ele devia já estar me seguindo, mano. Deixa eu ver, tá? Porque é o seguinte, galera. Eu vim pra buscar o Hélio aqui, que a gente ia sair pra gravar. Eu parei ali, aqui na frente da casa. O Hélio, o Hélio entrou. A gente começou a sair, sair com o carro, tudo. Deu umas três quadras, mais ou menos. Eu vi que tinha um motoqueiro seguindo, cara. Eu percebi. Porque, cara, foi muito estranho, mano. Na hora que eu olhei pra trás, eu tinha um zoom na câmera, deu pra ver. Ele com a máscara preta. Tá, mano? Tá. Mas, ó, aquela hora, naquela hora, o carro, ele ficou dando a volta ali. Você falou que ele ficou dando a volta. Ele não respondeu nada. E depois, na hora que ele viu a arma... Eu acho que era de verdade, né? Ele tremeu, mano. Mas por que que não vem falar, mano? Ô, sou fã do seu, tira uma foto comigo. Ô, quero gravar, que nem que mandou. Quero gravar. Mandou a mensagem. Ó, chegou. Você não posso gravar pra você? Não é? É estranho, né? É complicado, tá velho? Vamos ficar aqui, vamos ver se ele aparece. Ah, não é? Será que depois é se ele aparece, né? Acho que não, hein? Vai saber, mano. Acho que ele deve estar com medo agora. Ele nunca mais ligou. Você lembra quando ele ligou? Não, nunca mais. Nunca mais ligou? Então, se ele ligasse, eu mandasse sua mensagem, conversasse de boa... Porque ele ia ver os vídeos, né? Vai ver, é, com certeza. Conversar, mandar uma mensagem um pouco pra gente, pra gente conversar agora. Vai ficar seguindo nós, jogando o ovo, ligando, ameaçando o bilhete. Pai, é fã ou é hater? Você é fã, mano? Chega junto, mano. Agora, o que você tá fazendo aí, tá retirando, né, mano? Tá louco? Mas, sim, vamos esperar, vamos ver. Se qualquer coisa, eu espero que dê um fim, que ele pare. Depois dessa, você também espera, né? Ah, ele quase bateu no carro, mano. Ah, ele quase caiu no carro. Seu fé da busca lá, tá meio chacoalhinho de barriga, né? Então, eu moro.